Salve rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo de Dragon Ball Legends. Galera, hoje a gente vai retornar a nossa Summons, tá? Vamos continuar de onde a gente parou. Eu consegui juntar 2.000 Cronos Crystals, e fora que o PvP ainda nem atualizou, né mano? Então depois que ele atualizar, vou ganhar uns Cronos Crystals a mais. Então, vou dar continuidade, vou fazer a de 700 e a de 1.000, eu acho que só dá pra fazer as duas. E aí, o que que acontece? A gente vai ver se a gente consegue pegar o 17, né? Quem viu a outra Summons que eu fiz, viu que eu não consegui pegar o 17. Mas a gente vai tentar pegar ele agora, tá? Então galera, aproveita, comenta aqui embaixo se você conseguiu pegar, como é que foi. Se ainda está tentando, né? Porque, mano, tá difícil, hein? Mas de uma coisa eu sei, o 17LF é um dos personagens mais apelões em Dragon Ball Legends. Já joguei com ele aí recente no PvP e vi que o cara tá bravo, mano. É, eu... E eu confesso que eu perdi, mano. A partir que eu fui com ele, eu perdi. Então vamos lá. Bom, o Goku já ganhou aqui de primeira, né? Foi até muito fácil, mano. Aproveitando aqui que o Goku ganhou, eu quero agradecer a todos, tá? Porque a gente está muito perto, mano, de conseguir bater os 10.000 inscritos, tá? E já estamos em 8.120... Eu não estou muito lembrado, mano. Uns 200, não. 100 e... Não. 8.200, alguma coisa assim, mano. Eu sei que eu estou muito feliz porque meu canal vem crescendo muito, bastante, né? Recente. E isso me deixa muito feliz, mano. É fácil continuar postando vídeo, saber que vocês estão gostando, né? Então, é isso. Nossa, mano. Eu juntei esses Krone's Crystal, mas esqueci que o de 1.000 era Extreme. E galera, na moral... Vocês botam fé, mano, que vai vir nessa de Extreme? Eu não sei, mano. Estou meio cirmado. Mas eu fico lá. Vou soltar mesmo assim. Foi? E aí, também tem o PvP, caso não dê certo, né? Mas eu estou com esperançazinha, mais ou menos. Posso ser que a gente consiga pegar ele aqui. Cenário azul. Passou as naves. Isso é um sinal bom, né, galera? Opa! Bardock, galera! Já era, meu irmão. É ele. É ele, mano. É ele. Bardock. Veio na segunda Summon. Mas peraí, eu estou feliz aqui, mas tem mais LF, mano. Não tenho. O Vegeta veio, galera. O Vegeta veio. O Vegeta... Será que ele veio um LF, mano? Mano, imagina se vir um LF. Imagina se vir. Baby. Será que aquela animação foi para o Vegeta, galera? Caraca, mano. Acho que foi para o Vegeta, hein? Nossa, galera. Foi para o Vegeta, mano. Meu Deus. Eu fiquei meio empolgado aqui. É porque o Baby veio também, mano. O Baby não deveria ter vindo. Mas... Aquela animação toda, ela foi para o Vegeta, mano. Para o Vegeta e a... No caso... É a Bra e o Vegeta, né? Então foi para o Bra, mano. Da hora. Eu gostei. Por quê? Porque esse personagem aqui está muito massa, mano. Eu gostei muito. Então... É menos mal, né, galera? Imagina se eu não tivesse ganhado nada. Menos mal. O Vegeta aqui é bom. Já vem com três estrelas, né? Está ótimo. Está ótimo. Posso fazer de novo? Posso, mano. Assim que eu juntar mais mil cronoscuístas, eu vou retornar, tá? Eu não vou deixar o 17 passar. Mas tem uma Samus aqui, mano, que eu queria muito. Era... Cadê? Cadê, mano? Sumiu já? Sumiu, mano. Estava até ontem. Era do Janimba. Sumiu, mano. Não está aqui. Sumiu. Mas, enfim. A gente vai juntar e vamos ver se a gente consegue pegar, né, mano? Bom, já foi aí nessa brincadeira. Seis mil cronoscuístas. Seis mil. No total, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Deus abstrue cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Vai ter a showcase do Vegeta. Não esquece, hein, mano. Volta para o meu canal aqui. E vem assistir a showcase do Vegeta, beleza? Então, é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí